Fala galera, aqui quem está falando é de que pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de New StarSocket 5 galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem aqui no campeonato ali com a gente conseguiu ali duas vitórias uma vitória pela série A do campeonato brasileiro e conseguimos ali uma vitória aí pela Copa do Brasil contra a equipe do Bahia galera que é estamos ali nas semifinais né não as quartas de finais e da Copa do Brasil contra aqui do Bahia gente dentro de casa ganhou ali de 1 a 0 então bora que fazer é só fazer dois jogos aqui porque só para o vídeo não ficar muito grande então a gente passou quatro jogos aí sem jogar a gente passou aí quatro jogos aí sem jogar aí é porque a gente se machucou aí num jogo aqui ó contra a equipe do Vasco aí quatro jogos sem jogar e o nosso time não foi bem aí sem a gente no time a gente só conseguiu um empatinho só aí nesses quatro rodadas que a gente ficou de fora bora aqui brigar a gente tá brigando aqui pela liderança faltando aqui parece que é nove rodadas já para acabar o campeonato a gente tem que assumir essa liderança aí para tentar segurar esse título aí do campeonato brasileiro então esse aí vão que vamos aqui a gente vai pegar agora aí aqui a equipe do Atlético Goianiense e pela série A do campeonato brasileiro bora dar uma olhada aqui ó treinador mais um equipe menos um fãs menos quatro a gente tem muito mal aqui em fãs e aqui para a gente tem que tentar melhorar isso aí ó não é uma exibição decente contra o baía mas você sabe que pode fazer melhor é eu sei a gente pode melhorar aí aos pouca a gente porque ele vem de contusão por isso que a gente não jogou muito bem mas pela gente não jogou bem que ainda pegou imagina se a gente jogasse bem agora fica tem mais alguma coisa que tem lembra para quem dilema tem fãs e tem treinador é bora não sei agora bora aqui em em fãs o treinador bora aqui em treinador é bora em treinador aqui e esse temos um treino bora que fazer um treino aqui ó temos aqui bora completa não bora tentar com passes aqui treino de passes bora aqui treino de passes é level 3 já a gente tem que tentar acertar ali né nessa bola é facinho é moleza ali pra gente conseguimos aí sucesso ali o de segundos ali ainda ficou faltando e depois a gente tenta completar essas outras aí no decorrer do do campeonato que a gente joga não vamos jogar e dentro da nossa casa você quer ser fora não vai ser dentro da casa da gente encontra a equipe do atletico goianiense vai ser um jogo difícil ela não vai ser fácil e eles vão vir pra cima da gente é sim e esse galera vai rolar bola no primeiro tempo aí esse jogo apertando o botão que tá meio bugada aqui tomara que não fique ruim para impedir a bola e eu cheguei a quinta que eu não peguei pegar mas bora ver bora ver no decorrer do jogo como é que a gente vai sair vamos que vamos aqui a gente começa ali no ataque ele joga para pedir essa bola aqui a pronta ainda é uma boa notícia tá pegando aqui o passe agora tentar sair correndo aqui na diagonal nós tem um jogador da gente sozinha por ter tocado no toquei para tentar fazer nosso primeiro gol aqui na partida vou tirar esse zagueiro tem mais um pio cheio para invadir a área para o goleiro aí da equipe do atletico goianiense faz uma ótima defesa ali no comecinho do jogo ainda jogando bem já que no comecinho aí aos 17 minutos de jogo estamos jogando bem a hora de essa bola aqui para tocar na nossa toquei muito errado essa aí bom bom desama que ele conseguiu a tentar o chute de longe pega o goleiro aí na equipe do atletico goianiense está jogando bem estamos jogando bem essa partida aqui ó pede essa bola aqui nós quase que ia fazer uma besteira ali ea ea parar na cara deles chute torto ali a gente deu chute torto ali ó mas a gente tem um bem aqui na partida temos mais um lance aqui estamos aqui em direção com a gente pode fazer nosso primeiro golzinho invadido opa a nossa gente passou na cara do goleiro agora ali com a bola mais para tentar fazer aqui ó aqui agora lá pega o goleiro logo com a assistência da gente 1 a 0 aos 41 minutos de jogo ali no finalzinho do primeiro tempo vai acabar o primeiro tempo a gente tá já contando tomando mesmo então jogando já um passo aí uma bola roubada de bola não deu na bola roubada de bola mais a gente a gente a gente conseguiu dar um passe aí tem muito bem a nossa time muito espero aí a equipe dele jogando em casa tá pra gente fazer mais boa que dá para fazer mais aqui no jogo não que vamos ir pra cima deles dá pra gente fazer pelo menos uns uns dois aqui não sei porque às vezes a gente chuta chuta mas não consegue mais quem sabe mais mais que dois né bora já temos um lance aqui pra gente o goleiro novamente aceitar eu tô tentando chutar na diagonal mas estão pegando até assim estou pegando até assim estão pegando olha tem uma bola ali a nossa pensei que ele a vim do lado de cá não veio é um jogo totalmente equilibrado aí para dois lados e segundo tempo aqui nós tiramos a bola anteciper anteciper ali numa bola de coisa que a gente consegue ganhar a bola de ó é o jogo está totalmente equilibrado vai acabar e o jogo já o 84 minutos de jogo reta final já do jogo a gente tá conseguindo a vitória ele com um golzinho da gente ali nossa bola nas costas não já começaram de mandar bola nas costas a gente começou ali o jogo fazendo um gol pra uma zero pra gente pode ter essa bola que não é a gente vai tendo jogo em uma zero em cima do do atletico ganhando esse esse jogo aqui a gente jogou bem não foi melhor que o último jogo e contra o baiá a gente conseguiu aqui jogar bem só não só não foi ali o que o nosso professor pediu a gente não foi bem bora ver como é que foi a nossa nota a nossa nota que foi 7.9 a gente foi muito bem porque parece que a última nota foi 77 foi 7.0 a última nota agora temos um treino que vai fazer e temos só pensei não não perdeu aqui o corinthians e nem ou perdeu não sei se o cheiro porque está com um ponto a mais parece que não sei que tem como a gente vê mal não sei onde é então não quero ver se não perder tempo para que fazer nosso treino embora aqui ó tem treino aqui de desarme embora fazer um tempo de desarma a gente está precisando então bora ver aqui esse treino de desarme a gente tem que desarmar a desarmar os cara ali ó beleza sucesso é só eu pensei que era mais que um era só um só uma beleza droga era o jogo deu uma travada em eu fui tentar apertar por aqui no mouse para ver que a iniciar e pegou outro treino então é bora fazer esse treino aqui a gente pode por level level 5 ali num desarme na hora por ter feito isso ele vai ficar com pouca energia para o jogo a nossa derrubou tiramos dois ali um sucesso ali eu pensei que é abogado novo não bugou a gente ficou com pouca energia a nossa 58 só de energia porque tem uma travada e fui apertar e pegou sem querer aqui um treino pelo menos a gente está ali ó com três duas estrelas e meia ali para ver que eu tenho esse negócio do treinador treinador mas mais dois equipe menos um fãs de menos tudo nenhum mal aqui em equipe e fãs em ok a sua performance foi ok o último jogo mas eu quero ver mais de você beleza professor a gente tem que jogar muito mais aí pra impressionar mais nosso nosso técnico hora ver que você não está conhecendo muitas mulheres por ter uma vida social monótona tente melhorar seu relacionamento com os os amigos a gente tem que melhorar e muito em com nossos amigos que dá uma olhada aqui ó como a gente está aqui amigos as minhas amigas só estamos ali em 50 por cima a gente não tem energia para fazer isso aí e galera que eu não banca que eu tô ajuntando dinheiro aqui pra gente comprar comprar uma casa que ela não sei se se vocês viram o vídeo que eu disse aí eu tô guardando dinheiro que é uma demora muito de tentar comprar aqui um apartamento e na fladeira mora em muito mais bora tentar embora tentar ou acho que eu também tem como a gente comprar um carro acho que é muito mais futuro de comprar um carro e pra gente uma moto acho melhor uma moto em ela uma moto seria muito mais legal mas vai demorar muito chegar ali 50k ali aqui a gente tem que ontem ou tô pensando comprar esse anel de ouro aqui ó pode ser uma boa ou juntado nossa muito o cara que o relógio de ouro em brincos brinco 20 nosso muito cara esse bagulho aqui ó muito caro nossa muito caro bora ver que a gente vai jogar pela copa contra a equipe do bahia jogo de volta o primeiro jogo a gente ganhou de um a zero de jogo aqui dá pra gente que pelo menos elas a gente passa mais bora em busca da vitória e esse ganha fã que vamos aqui pela copa do brasil e contra a equipe do do bairro jogo de volta primeiro jogo a gente ganhou você virou lá de uma zero foi um gozinho parece foi tá já nem lembro se foi meu cor não é nem lembro mas só sei que a gente ganhou para tentar aqui ó tenta chute de longe nossa pra fora lhe pode pode ficar boleado fazer aquela curva extrema liga na gaveta não foi a gente já vai começar um beijava começamos a melhor mostrar as cartas já e para a equipe do bairro tem mais um ataque que da gente pode tentar enfiar pode tocar para esse nosso nosso companheiro aqui mas não deu tempo até o lance ali pra gente que colar sul gol e da equipe do esporte 1 ea 2 a 0 ali no agregado ali e 1 a 0 que na partida já começamos muito bem aqui contra a equipe do bairro já começou já atacando e está ali só fizemos já em 11 a 0 já tem um toque de bola aqui pra gente para tentar tirar esse zagueiro tirar isso aqui também para fazer o gol quase ali com a gente consegue ampliar o placar fazer 2 a 0 aí contra o baía mas quase perto aí só falta o nosso gozinho nesse vídeo não era eu fui o gol me esqueci até do gol que a gente fez lá mas estamos indo bem aqui na partida e contra que o lançamento do bairro ele pega o nosso goleiro magrão e faz uma ótima defesa um toque de bola aqui no meio uma roubada de bola da equipe do bairro eles têm que ir pra cima que tem que arriscar tudo ali para tentar esse lançamento aquela por outro lado bom bom lançamento ali no meio não estou impedimento já sai logo que está impedimento não dá pra gente pegar essa bola a gente ia se pegar impedimento ali já indo aqui no finalzinho do primeiro tempo e contra a equipe do bairro a gente está conseguindo a vitória hora porque o lançamento pode ser o primeiro chute de longe ali pega no goleirão aí da equipe do bairro e vai esse intervalo de jogo ali 2 a 0 no agregado ali contra o bairro a gente já está praticamente já com a classificação e para a próxima fase da copa do brasil a semifinal da copa do brasil a gente foi longe da copa do brasil lá fomos muito nossa foto aqui ó eu pensei que recebeu amarela mas não recebemos a gente chegou muito longe aqui na copa do brasil estamos aqui agora pegando a equipe do bairro aí pelas semifinais seja pelas quartas de finais quase que assim um pênalti ali pra eles ao toque de bola na entrada para pegar o nosso goleiro magrão faz uma ótima defesa que até uma bola aqui pra gente para tirar esse zagueiro melhor que tocar aqui na frente olha né vai antecipar ali tem um zagueiro lá não vi aquele zagueiro eles conseguem ali fazer fazer pegar a bola lançamento aqui pra gente já vamos diretamente pro gol aqui bora tentar o chute gol da equipe do esporte é trânei só tem ele na equipe do esporte quando ele voltou a gente voltou ainda de contusão a gente está aí conseguimos aí elevar agora aí o futebol do esporte está começando voltando a vencer a bola de bola a gente deu ali toque bola que na gente toca aqui para o nosso companheiro aqui a gente está jogando muito esse esses últimos jogos a gente melhorou e muito não comecei o na série quando eu fui fazer a série não sabia nem chutar em gol nem está em gol saber toca aqui ó olha os dança ali ó olhado segundo é 3 a será que contra equipe do baía 4 a 0 e no recado a gente está chocando demais aqui contra equipe do baía já estamos na próxima fase estamos aí na semifinal já está contando quando a gente ganha de 1 a 0 imagina com 3 imagina com 3 a tem um lance aqui pra gente vou tocar aqui na frente o nosso conversa eu tentei puxar mais para o lado não foi e os zagueiros deles ali se anteciparam e roubar a bola tem um lance ali pra gente não deu tempo de voltar ali é já vai acabar o jogo ali ó o tempo vai já vai para os 90 minutos de jogo vou tentar pedir essa bola aqui é vai lançamento ali pega o nosso goleirão ali macrinho faz uma ótima defesa o top dessa bola aqui é não deu tempo final de jogo conseguimos a classificação e estamos na próxima fase da copa do brasil na semifinal bora ver quem vai ser o nosso adversário ele foi muito bem nesse jogo aqui é capaz de ser o melhor da partida bora ver aí está os outros placares dos jogos que foi outro que passou que eu não sei que o futebol passou o vasco não sei se o vasco passou porque foi 2 a 2 e depois fizeram 0 aqui o bahia o bahia foi perder com a gente ainda bora ver que vai ser o nosso adversário para ver que no nosso só isso a rende um máximo ali era um 10 a gente deve ter recebido um 10 ali não conseguimos não fomos o melhor da partida para ver que a gente vai pegar aqui na copa bora ver aqui ó vamos pegar a equipe do bota fogo e pela pela semifinal e da copa do brasil vai ser jogo de física não vai ser fácil bota fogo vem jogando é no cadê ele jogando a história jogada não não tão bem muito bom então dá pra liga esse jogo e também no próximo vídeo nós vamos pegar aqui a equipe do flamengo e o cruzeiro se der a gente entrar em contra a da equipe do baía do baiano do curitiba ali e para tentar assumir essa liderança aí do campeonato estamos ali só com um pontinho aqui do do corneto não um pontinho não nós estamos dois pontinhos aqui do corinthians estamos aqui a cinco pontos é cinco pontos aí da equipe do santos galera então finalizou porque dois jogos caso ali a gente conseguiu duas vitórias vem atravessando uma boa fase e quando a gente a gente entra em campo a gente destrói não tem pra ninguém boa galera então finalizou o peru aqui por aqui então é isso galera vou ficando por aqui pedindo não deixar vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se meus amigos é até o próximo vídeo fui